Era início da madrugada quando o fogo rapidamente tomou conta de toda a loja de peças. Diversas explosões foram registradas durante o incêndio. A força das chamas assustou quem mora na região. Eu me acordei com uma explosão que dava muito alto, e o fogo levantava muito alto e muito barulho de explosão. E daí o pessoal da rua, os vizinhos, todo mundo se acordou, porque veio muita gente para cá ver. A hora que eu vi a explosão era uma e meia da madrugada. Em meio ao fogo, os bombeiros voluntários conseguiram resgatar dois cachorros. As equipes precisaram usar mais de 60 mil litros de água para controlar o incêndio, que durou mais de três horas. Durante o dia, foi possível ver a dimensão da destruição causada pelo fogo. Mesmo depois de horas, ainda havia muita fumaça saindo do que sobrou da loja. Essa área aqui foi a mais atingida pelo incêndio. Aqui existia um galpão onde funcionava o depósito e também parte do escritório do comércio. Mas a gente pode ver que pouca coisa sobrou. Uma equipe do Corpo de Bombeiros deve vir até o local ainda hoje para tentar identificar o que pode ter dado início ao incêndio. Imagens de câmeras de vigilância também serão usadas na investigação. O comércio funcionava no local há cerca de cinco anos. Muito triste ver a situação dessa aí, os funcionários tudo ao redor aí, querendo trabalhar. Tchau!